E eu queria saber, fazer uma pergunta, e por que dermatologia? Minha família, desde o meu tataravô é médico, em 1886, recebeu o diploma de Dom Pedro II, meu tataravô, terceira turma de medicina do Brasil, era médico geranalista. Depois veio meu bisavô, fundou a oftalmologia, de fato, no Brasil, meu avô oftalmologista e meu pai oftalmologista. Eu, quando eu estava no terceiro colegial, eu tinha uma pressão muito grande sempre em ser muito bom. Meu pai, quando eu tirava 10 na quarta série, eu ganhava 10 reais. Se eu tirasse abaixo de 9, eu ficava de castigo. Então, eu sempre fui muito exigido com relação a isso. Com relação a todos os esportes que eu praticava, então eu sempre tive que entregar uma excelência muito grande. No terceiro colegial, ele não acreditava que eu fosse fazer medicina. Ele desdenhava da minha capacidade de entrar numa faculdade pública. Então, eu prestei medicina, a princípio, para aprovação. E passei em três faculdades públicas com 17 anos, sem cursinho. Daí eu falei, pai, agora festa, tchau. Fui para a Unesco, em Botucatu. E dois meses depois, eu na farra, bebendo, festa. Porque lá a trote era forever, forever. E eu, como uma boa enfermeira de formação, sei muito como funciona as faculdades de medicina. Trote, trote, trote. Aí, meu pai falou, filho, no dia do aniversário, você entrou em Rio Preto, vem para cá. Aí, fui para Rio Preto. Rio Preto eu também sou, olha que incrível. Que é uma excelente, uma das maiores faculdades do Brasil. E fiz faculdade. Vou contar para vocês. Eu fui amar medicina no quinto ano. Você imagina? Cinco anos frustrado. E onde é a virada? E no meio do quinto ano, meu pai, eu sou de uma família que é conhecida na cidade, todos os meus amigos ganhavam uma mesada gigante e eu ganhava nada. E isso me fez dar valor ao dinheiro e não ter ganância, ambição. Eu comecei a fazer evento, tive uma boate, fiz empreendedoria, já peguei dinheiro, comprei terreno, vendi terreno. Então, isso foi uma escola de gestão dentro da medicina. Paralelo a isso, eu levei muito a sério a faculdade, não tive reprovação em nenhum momento. No quinto ano, quando eu entrei no internato, eu falei, meu, lidar com gente, esse é meu tesão. Meu tesão é de olhar, conhecer, diagnosticar, conquistar. Mas não só isso. Eu falo que, por exemplo, quando eu vendo um tratamento com um cliente, você tem que fazer analogias, você tem que entrar na vida da pessoa, entender a dificuldade, entender quanto ela pode gastar, qual é o desejo dela. E o que eu falo? Para eu conquistar alguém e para eu conquistar meu cliente, eu jogo na mente dele, sem eu dizer que ele precisa fazer algo. Ele automaticamente olha para mim e fala, doutor, fala o que você faria em mim. Porque eu crio... Autoridade. É igual, por exemplo, eu querer trabalhar com a Flávia. Se eu pedir para trabalhar com ela, ela está muito mais por cima do que eu. Agora, se eu andar com as pessoas ao redor dela, provar que eu sou fera, que vão falar para ela, ela vai pedir de joelho, de falar, venha trabalhar comigo. Aí eu estou superior, cobro o que eu quero. Então, eu sempre me ponho no lugar do próximo e tento trazer a solução que seja boa para ambos, mas sempre imaginando como conquistar ele, o que ele está esperando. Então, eu tento entrar na mente da pessoa. E aí eu faço de maneira sutil e ética, sutil e ética, e que sempre eu procuro ter o melhor custo-benefício para o meu cliente. E mais que isso, hoje eu falo para o meu cliente que eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por felicidade. Eu recebo mensagem, doutor, você mudou minha vida, doutor, você fez o que eu jamais imaginava. Então, eu tenho pacientes que pagam muito caro e saem muito agradecidos. Eles me agradecem, quando na verdade é eu que deveria falar. Obrigado. Mas existe um limiar que você tem e que muitos médicos ainda não têm isso empoderado, que é o seu valor. Você sabe. Ele falou na sua jornada, você sabe do que e o porquê você está fazendo, não é, Flavinha? Mas você sabe que tem um preço, tem uma entrega, mas acima de tudo tem um valor envolvido nessa relação. Os médicos, muitos, não conseguem. Eu acho que, assim, primeiro, isso desde pequeno, eu tive a autoestima muito alta. Então, quem não tem autoestima não tem nada. Ali na esquina. É. Então, por exemplo, eu achava que eu ia ser o melhor numa coisa, eu era, e eu não era tecnicamente o melhor. Então, autoestima me possibilitou isso. depois a coragem de fazer acontecer. E depois os resultados que eu tive. Depois de tudo isso, eu sei quem eu sou. Eu entro numa sala, eu falo, ó, é isso, isso, isso. E tem esse resultado. Se você... Eu entrego. Eu entrego. Eu entrego. Eu entrego. Eu entrego. Aí eu falo, eu olho para o paciente e falo, é isso, fica à disposição, quando você quiser eu faço. E saiu da sala. Eu não perco muito tempo tentando convencer, porque quando a coisa é boa, quando a coisa é boa e você se garante, o paciente fala, meu, esse moleque está de brincadeira comigo. Ele deve ser muito fera, né? Passa por todo um sistema na clínica, que eu fico cinco minutos praticamente na sala, mas eu faço um diagnóstico muito rápido e eu consigo em cinco minutos entrar dentro da pessoa e captar aquilo que ela nunca ouviu em outras clínicas. Ela fala, doutor, você fala para mim o que eu nunca ouvi em outras clínicas. você estava falando lá de uma apresentação do que usou nessa paciente. Ah, usei tantos fios, isso e... 8 ou 9 ml de... Já, 6 ml. Então, assim, você sabe o que essa paciente precisa, você não está preocupado se você vai ter que se ajustar, porque você sabe... Não, e se eu precisar me ajustar, tem muito profissional que cobra do cliente. e eu... Não, porque aí você perdeu o cliente. Ah, tá, você deu um produto e eu ganhei 10 clientes. E eu ainda... Você entrega a transformação. Eu entrego o resultado. Isso, perfeito. Apesar de a medicina ser uma profissão de meios, até essa é uma defesa quando vai à justiça, a nossa área é uma área de muita exigência. E quando você fala do público AAA, mais ainda. e eu... Não só famoso, mas gente com muita capacidade financeira e eu trato todos iguais. Eu acho que essa segurança minha de pegar, por exemplo, um dono de banco com 80 anos e olhar para ele igual eu olho para a minha secretária, é o que faz a diferença. Porque você tremer, gaguejar, é aí que você perdeu o cliente. Você tem que ter segurança. E para ter segurança, você tem que saber quem é você. É, autoconhecimento. Ao conhecimento. Ao conhecimento. Que vem lá de trás. E também treinamento. E depois de, sei lá, 100, 200, 300 casos, você fala, meu, eu sou bom. Você falou lá na sua aula sobre coaching interno. Dentre tantas coisas, naquela mensagem do videozinho final, coaching interno. Como que você teve esse processo? Porque coaching, são técnicas, ferramentas, mas se conhecer, né? Eu nunca tive assessoria administrativa. Sempre foi da minha cabeça. Eu acho que gestão é um jogo de xadrez. É uma política. Gestão é política, jogo de xadrez. Tem a hora que eu devo dar a bronca. Tem a hora que eu devo unir um time para... Para o projeto. É estratégia. E eu sou... Eu tenho um raciocínio muito lógico e eu acredito muito na lógica. Então, eu trabalho com a lógica, trabalho com gente verdadeira e gente que é 200 por hora como eu. Porque outra coisa que também eu acredito... Eu resolvo 400 coisas por dia. Eu tenho que ter do meu lado gente assim. Se ela demorar para fazer um café para mim meia hora, não serve para estar do meu lado. Eu amo ela, mas não tem como estar do meu lado. Então, o que eu aprendi é assim, se um dia eu vou ter um processo trabalhista, ele valeu a pena. Porque o meu funcionário entregou. Eu não posso ter funcionário que não entrega. Então, hoje eu tenho 60 funcionários direto na clínica. Todos eles são nota 9,5 e 10. É isso. Quem não é, mas lógico, depois de três anos, depois de várias relações, depois de girar muita gente. E essa cultura, né? Da Rilma. E todos eles têm essa agilidade, essa velocidade. Gente, mas voltando lá. Por que a escolha da dermatologia? Aí nos finalmente. Vamos voltar. Eu conheci o Carlos Roberto Antônio e o Dr. João, que para mim é uma das pessoas mais lindas do mundo. Que ele é um cara... Ele é uma pessoa que ele passa na sala, parece que está passando, sabe? Uma energia branca, uma coisa divina. É uma energia surreal. Ele parece que é divino. Ele nunca ergueu a voz. Ele é uma pessoa assim... Você passa, ele é super educado, polido, se ele tiver que te dar um não, ele vai saber te dar um não, de forma que você vai virar a melhor amiga dele. Ele é maravilhoso. E ele sempre pregava pelo... Compartilhar o conhecimento. O universo é dono do conhecimento. Olha, até arrepio. Nada é nosso. Tudo que você tem de conhecimento recente deve ser passado mais rápido para os outros. Trabalhando até os 80, 80 e poucos anos na faculdade de forma gratuita. E ele tem um serviço que ele chefia há 50 anos, que é a FAMERP. E aí, eu queria ir para uma área, primeiro contra o meu pai, por birra. Então, eu já não queria o FITALM. E a minha clínica que tem lá é super antiga, já não estava modernizada. Eu falei, não tem por que eu fazer o FITALM. E eu tinha um baita relacionamento que eu tenho, que isso ajudou muito o meu crescimento, que eu falo em network nas aulas. Que network é tudo, às vezes mais que dinheiro. Você tem muito mais poder com network do que dinheiro. Se ser querido, é muito melhor do que você ter dinheiro. Então, isso é fazer o bem para muitas pessoas sem pensar na volta. Ou a volta vem para o universo e ele te dá. É só esperar. O erro maior do ser humano é que ele quer fazer e receber. Eu sempre fui uma pessoa que fiz e não esperava receber, porque eu sabia que eu ia investir, 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 e um dia aquela pessoa ia me retornar. Sempre aconteceu isso. E aí, conheci o Carlos e o Dr. João. E eu sempre gostei muito de beleza. Então, eu gosto de arquitetura legal, bonita, decoração, mulher, homem, roupa. Eu era um estilista, um arquiteto. Quase um libriano. E eu procurei assim... Bom, só que eu sou um cara muito acelerado. Como é que eu vou virar um cirurgião plástico? Vocês já imaginaram oito horas numa cirurgia parada? Não, não. É impossível. Insano. E aí, eu detectei, porque eu acho que a profissão, ela tem que se encaixar na sua mão igual uma luva. Não é você se encaixar na profissão, porque aí você vai viver infeliz para o resto da vida. Então, aí eu via dermato como uma área de pequenos procedimentos, onde eu poderia escalar, que é hoje o que eu faço. Eu ponho quatro pacientes por sala e vou entrando e saindo. E vou entregando o meu resultado. E não trabalho com coisas de muito sofrimento, que era uma coisa que eu não gostava. E depois eu vi que meu pai estava certo, que a medicina permite que a gente escolha vários setores. Então, desde a genética para a ultrassom, para a ginecologia. É muito amplo. É muito amplo. E eu virei, além de médico, um grande dermatologista, um empreendedor, que é o que eu amo de natureza. Natureza. Hoje eu tenho muitos outros negócios fora da medicina e negócios tecnológicos, empresas de escala, dentro da medicina.